Obrigado, Hospital Albert Einstein, por permitir que os enfermos recebam a visita dos seus cães e dos seus gatinhos. Essa iniciativa certamente vai contribuir não apenas para com o bem-estar e a felicidade desses pacientes, mas com toda certeza vai acelerar o processo de cura. Se um dia precisar me hospedar num hospital, vai ser no Albert Einstein, para poder receber a visita da minha cadelinha Jaya. Música 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 Música